hoje nós vamos fazer um cacto é aquilo cheio de espinho quer aprender a fazer já que vocês estão me pedindo um cacto então vamos fazer um cacto como é que vai ser a gente não sei não tem a mesma ideia então me acompanha nessa vem bom dia pra quem é do dia boa tarde pra quem é da tarde muito boa noite pra quem é da noite ateliê Cláudio Graça apresentando para mais um passo a passo bem a coisa tá me embolando aqui na cabeça eu não sei o que vai ser não tá mas só que é uma parede é parece uma parede né como eu vou fazer um vaso ó né com a com o cactos então eu pensei em colocar uma parede atrás em vez de colocar alguma vegetação isso aqui não pode ficar aqui por quê porque precisa ter um solo né então vamos colocar aqui ó um solo aqui marrom tá vou vou passar um ponto aqui não vou usar nada aqui de papel termocolante não porque não tem necessidade vou fixar aqui direitinho e passar um ponto aqui ó vou passar um ponto caseado aqui você pode passar um se vocês forem passar um ponto reto gente é eu aconselho vocês fazerem assim ó tá fazer uma dobra aqui essa faixa que minha tá com seis aí você faz uma uma faixa com sete tá porque vocês vão dobrar aqui e faz uma bainha tá ou vocês batem no ferro ou vocês batem aqui no ferro para fazer aqui a dobra e isso aqui no desfiar tá eu como tenho um pontinho caseado na máquina vou fazer o pontinho caseado aqui ó aqui como ainda não cortei o vaso e o vaso não pode ser por cima tem que ser por cima o vaso tá então vou fazer um pontinho caseado aqui depois eu vou cortar ó todo o meu cacto esse aqui é meu molde gente vocês recebem os moldes tudo bonitinho né mas quando eu faço é assim ó essa coisa de maluco aqui tá só Deus sabe o que que é então ó é o vaso o cacto grande os cactos pequenininhos né essa aqui é a parte do vaso também ó aqui também a parte do vaso depois eu vou explicar como é que eu quero colocar um gato aqui ó no meio se eu vou colocar o gato não sei mas que eu que eu quero eu quero tá essa é a ideia inicial então vou fazer todos esses recortes aqui com o papel termocolante gente esse é o papel termocolante tá o que que eu vou fazer eu vou desenhar aqui no papel como o cacto todo ele é verde então não tem problema ó vou desenhar ele todo aqui tá e vou fazer no tecido verde esse tecido aqui ó verde de poá vocês podem fazer no tecido que vocês quiserem quer dizer eu acho que depois que fiz aqui ó o pontilhadinho aqui eu tenho que colar a manta já ensinei vocês 300 vezes corta a manta um pouco maior tecido vem com ferro quente ó sempre do do meio para as pontas e demorando aqui para passar tá ó para cola soltar né passar não gente é ficando aqui e andando tá aí ó como é que fica preso tá feito isso vamos preparar o quilte como é que eu vou fazer o quilte tá aí gente porque tá aqui vou vir tudo viu vou que o tá aqui na diagonal vou fazer o quilte reto não quero fazer aqui um de caminho de bêbado como a régua não dá então eu preciso a fazer com outra régua usar outra régua aqui para terminar aqui ó quina com quina aqui ó tá ó e aqui eu vou passar acertem aqui em volta vou fazer aqui de 4 em 4 tá bom com a canetinha que apaga gente não é caneta essa aqui ó a caneta que apaga com ferro ó vou fazer aqui a linha principal na diagonal e depois vou traçar uma linha na outra diagonal e quatro para lá e quatro para cá tá aqui ó a gente tá um calor infernal aqui no rio de janeiro gente tô suando em bica ó fazendo aqui ó de quatro em quatro tá bom eu vou fazer isso aqui já mostra pra vocês bem tomou já fiz todas as linhas de 44 centímetros agora eu vou colocar os alfinetes gente aqui em volta porque porque essa cola aqui ela é apenas para auxiliar mas conforme a gente vai costurando ela pode ir soltando então para não soltar a gente enche de alfinete aqui em volta vou passar o que um ponto reto gente tá bota o pontinho reto mais larguinho para aparecer tá mais comprido então você vai passar em todas essas linhas aqui ó quando elas se encontram assim gente você veio para aqui ó você vira a máquina e vai para lá ó e vai fazendo assim ó ó chegou aqui encontrou vai virando para lá aí você não tem que ficar cortando e emendando linha tá bom então vamos lá ok turma ó passei todo passadinho direitinho pontinho reto tá usei a linha marrom se você quiser já pode chegar aqui passar o ferro para tirar a marcação se não quiser não tem problema que nem aparece tá vendo agora vamos fazer aqui a composição ó já tirei o papel termocolante vou colocar aqui o vaso ó tudo foi aderivado o papel termocolante gente tá papel termocolante que você coloca no tecido vou deixar o card aqui em cima de como se se faz isso tá bom ó quem quiser meus moldes é só acessar embaixo meu telefone que você vai ter todos os meus moldes acho que ficou um pouquinho para cá ó gente para saber o meio aqui é só dobrar aqui no meio e fazer o pique ó aqui ó você fica sabendo onde é que está o meio aqui essa parte aqui vem aqui aqui ó aqui ó aqui agora eu sou obrigada a colocar ó o meu cactos que também tá cortado aqui embaixo ó tá aqui ó sigo aqui uma linha aqui imaginária aqui coloco aqui meu cactos vem com os outros cactos menores vou fazer a mesma coisa ó colocá-lo aqui gente isso aqui é a posição que você achar que é melhor tá não tem posição certa para isso aqui não hein tá bom ó aqui você que decide se vai mais para lá se vai mais para cá aí é tudo com você ó por que que eu tenho que fazer assim gente porque aqui vem os pedaços que a gente tem que colocar aqui atrás ó que vai simular ó a terra dentro do vaso e a borda do vaso atrás então isso aqui tudo tem que ficar embaixo disso tudo aqui ó entendeu ó tá vendo aqui ó a mesma coisa aqui do lado de cá ó dando a entender que você tá vendo a areia dentro do vaso ó tá ó lá ó se você quiser manusear aqui depois que colocou aí é tudo com você quer colocar mais em pé mais inclinado mais deitado ó tá é isso aqui ó os cactos dentro aqui gente como eu fiz aqui no desenho ó eu fiz um monte de linhas assim e coloquei um monte de cruzinhas é o que eu vou fazer aqui ó você vai ter que fazer isso a mão com a canetinha tá você vai fazer tanto nesses menores quanto nesse maior aqui tá aqui tudo gente eu vou passar tá ou ponto de casear ou aquele pontinho de zigue-zague que eu faço bem fininho aqui ó aqui ó esse ponto aqui ó que eu faço isso aqui é um ponto de zigue-zague bem fechadinho ó pode fazer esse ponto pode fazer o ponto caseado quem tiver quem quiser pode fazer a mão tá pode vir aqui casear tudo a mão sem problema nenhum isso aqui gente é uma linha que você passa tá aí que que eu vou fazer eu vou passar essa linha aqui e vou passar uma linha preta e e esse x aqui ó eu vou fazer ele branquinho como se fosse o pode fazer a mão gente pega uma lã e faz a mão acho que fica até mais fácil do que fazer a máquina que você vai ter que arrematar aqui de ponto vai dar trabalho tô pensando em fazer a mão com uma linha de bordar aquelas linhas de bordar que a gente usa na toalha né então eu vou ver se eu tenho a branca e vou fazer que eu acho que fica muito mais rápido muito mais fácil que eu venho aqui faço aqui ó e pulo pra cá ó faço aqui faço aqui pulo pra cá isso tudo por dentro que vai ficar tudo aqui por dentro mas eu mostro pra vocês como é que vai ser tá bom aí turma passei o vermelho ó passei o marrom tá agora vou passar o verde aqui porque eu tenho que fixar essas peças aqui gente não tem outro jeito então vou passar o verde aqui e volta ó dele todinho aqui tá tá e depois eu vou fazer a mão as linhas aqui ó pra fazer o ponto aí turma já passei tudo tá vendo agora que eu vou fazer aqui ó sempre pegando uma linha daqui de cima ó vou traçar uma linha aqui no meio ó canetinha que apaga hein gente ó agora a gente faz ó pro lado de cá pro lado de cá ó ó são os gomos nada de muito muita frescura gente ó ó ó a mesma linha que você faz pro lado você faz pro outro ó ó ó ó ó ó ó ó Aqui a mesma coisa, ó, faz uma linha aqui no meio E a partir dessa linha, retinha, né, gente? Você faz a outra linha, ó, uma linha pra cá Ó Tá? Fiz uma coisa aqui Aí Tá? Vou passar a linha aqui, reto, uma linha reta aqui Tá? Um ponto reto Pra gente poder fazer as cruzes Bem, então eu passei, ó, o verde, tá? Eu não tenho linha branca, gente Então eu tenho essa linha aqui É a linha Cleia, ó, tá vendo? Ela é pra bordar Acho que é etamine Tá? Eu não tenho a branca Então o que eu tô fazendo? Tô cortando as partes brancas pra poder fazer aqui, ó O xizinho Então eu vou fazer isso Com Agulha e linha, né? Deixa eu ver se essa linha vai passar dentro desse buraco aqui Se não passar, eu tenho que pegar a outra agulha Tem que ser uma agulha com um buraco aqui maior Deixa eu ver se ela vai passar aqui, ó Acho que não É difícil, hein? É, tem que ser uma outra agulha, gente Não pode ser essa agulha Essa agulha não dá Ela não tem ponta, tá vendo? Então não tem condição de ser com essa agulha Aí, gente Comecei a fazer assim Mas eu não tenho paciência pra fazer isso, não Vocês podem fazer assim, tá? Eu não tenho paciência Eu vou sentar na máquina A minha máquina tem um pontinho Que parece isso aqui Então eu vou fazer Esse ponto Você que tá aí, ó Que tem paciência Aí vocês fazem esse ponto aqui Esse xiz aqui Tá certo? Então eu vou fazer esse ponto na máquina E mostro pra vocês Como é que ficou esse babado aqui Tenho paciência, não Sou muito imediatista Ó Ia ficar bonitinho Mas eu não tenho um ponto bom na mão, não Na mão eu não sou muito boa, não Então vamos lá Bem, turma Fiz os pontinhos, ó Tá? Ela trabalhando Vai fazer o quê, né? Passei por cima da linha verde mesmo Porque eu não ia tirar essa linha verde baixo Mas não apareceu Coloquei três apliques de flores Cada um é um cacto, né? Então eu coloquei três apliques Cactão, florzão Cactinho, florzinha Gostou do português, né? Nossa, a Micaela está, ó Rodando da tumba Coloquei três borboletinhas Tá? Pra dar um Chuá mais bonitinho Vou cortar aqui, ó A manta Pra gente ir pro próximo passo Que é Colocar o forro Turma Quem quiser meus moldes Só acessa meu telefone aí embaixo, tá? Minha calculadora também Só acessar o telefone aí embaixo Que eu passo o preço Passo tudo direitinho pra vocês Ok? Então vamos pra parte do forro O forro, gente Eu costumo comprar um brim E colocar Tá? Um brim eu acho que fica Melhor Bem, Toma Cortei o forro Você sempre corte o forro, gente Maior do que o seu trabalho, tá? Cola temporária Ó Cola temporária Pra tecido Isopor Pra um monte de coisa Eu coloco Gente A cola Na manta Tá? Eu não coloco no tecido Ó Aí venho aqui, ó De dentro pra fora Estico, ó Agora venho do lado de cá E faço a mesma coisa, ó Nada de muita cola, gente Pouca cola, ó Pronto Viu? Agora vou alinhar aqui o trabalho Refilar Ó Vou refilar tudinho Turma, não deixe de compartilhar Se inscrever Dizer a cidade onde vocês estão falando Tá? O estado O país Pra eu mandar beijinhos Querem beijinho, não? Aí eu mando beijinho pra vocês Pra vocês Gostado? Pra vocês Ó Que moleza, né? Só dou trabalho mole pra vocês, ó Pronto Pronto Agora vamos Cortar Cortar Pronto, turma Ó Refilado Tá? Agora, gente É correr pro abraço Tem mais nada pra fazer Só colocar o viés Aí Viés você pode colocar aí Marrom Vermelho Beige Verde Você pode colocar aí o marrom O viés que você quiser Certo? Eu vou colocar Vou botar esse marrom aqui, ó Gente Quem não sabe Colocar o viés Tem aqui Ou na tela final Ou aqui em cima Tá? Pra vocês verem Como é que coloca Vou ensinar vocês Rapidinho aqui, ó Dobro o viés no meio Escolhe por onde você vai começar Eu sempre começo aqui por baixo Sempre começo aqui por baixo Sempre começo aqui por baixo Quando você chegar aqui na ponta, gente Ó Tamo aqui, não tamo? Ó Tamo vindo pra cá, não é? Aqui, ó Tamo vindo pra cá, não tamo? Nós precisamos vir pra onde? Pra cá? Então, o que você vai fazer, ó Segurar o viés Aqui com o tecido Bem na beirada Ó Bem na beirada E puxar ele pra cá, ó Aí, ó Cantinho mitrado feito Olha Que belezura, não é? Aí Mesma coisa que você fizer ali Você vai fazer nos outros cantos Nos outros três lados Certo? Feito isso, gente Bem Vou ensinar vocês Como finalizar aqui E ficar um acabamento legal, ó Você tá vindo Fazendo os cantinhos mitrados Passando tudo Chegamos aqui, ó Chegamos aqui Né? O que que você vai fazer? Você vai passar Primeiro que você não vai começar aqui Você começa aqui, tá? Você tem que dar uma margem aqui Pra começar Aí você vai fazer o seguinte Vai passar com esse que você tá vindo Por ele Aí você vai dobrar pra dentro Ó Medir assim, ó Certinho no tecido Aí você vai colocar um alfinete Aonde você mediu aqui, ó Certinho, ó Vai na máquina Passar uma costura aqui, ó Retrocesso aqui Retrocesso aqui Passa uma costura Corta aqui Abre Ó Abre E continua o seu trabalho Tá? É isso que eu vou fazer Já mostro pra vocês Prontinho Terminei Acabei Vai se passar Passa 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 Pera Viu, gente? Como é que vai surgindo essa ideia Vai aparecer, vai aparecendo E você vai modificando tudo É isso aí Então você não tem que se ater A nada Tudo bem que a gente faz assim Uma ideia Faz um esforço na cabeça Mas Tudo vai modificando Conforme as coisas vão acontecendo Né? Vai ver se você bota um passo lá na frente Um passo aqui pra trás Mas vai aparecendo Vai brotando Então bota a cachorra pra pensar Vamos dar um beijinho rapidinho Hoje Ó A Carmen da Paraíba Um beijo A Yara de Palma Tocantins A Gislene de Mauá São Paulo Aqui também tem Mauá, gente A Cacilda de Juquia, São Paulo Acho que é isso Juquia Que eu vou passar a ser, tá? É, é, é E a Thelma de São Luís do Maranhão Gente, muito beijos Quem quiser mais beijos É só colocar aí, ó Vai falando, gente Vai falando que eu vou ouvindo E vou respondendo pra vocês Ou eu respondo com o coração Ou eu boto um brigadinha Ou se for uma pergunta Eu dou uma resposta, tá bom? Então vai colocando aí Não esquece, não esquece, não esquece Os meus moldes, gente Quer fazer isso tudo que eu faço? Ficar lindo, bonito, maravilhoso? Então acesse aqui embaixo o meu telefone E faça comigo pelo WhatsApp, tá bom? Ou pode ligar também Você que sabe Fala comigo pelo telefone Ou pelo WhatsApp E eu mando os preços pra vocês também Da minha calculadora Faça de artesanato É Pra você poder dar preços Nas suas mercadorias Sem ter que perguntar É vizinho Quanto cujo? Nunca sabe, não é? Porque é difícil Da preços da minha casa Minha visão, né? Então vamos ao meu interesse Que tá bom dessa Então, olha só Pera que eu vou ali rapidinho Buscar e eu volto Já voltei! É Ai, gente Como é que ficou Depois de pronto Vê se você gostou? Olha o meu carro Cheio de espinho E muitas espinhas Olha Gostado? O meu vaso no meu carro Ficou uma fôrbura Não ficou? Gente Se você preferir Bota na parede Em vez de botar no chão É que muita gente diz Desgrave a pena Que bota no chão E tá botando a parede Gente Eu aprendo Aqui, ó Ó Vê se não fica um lindo quadro Gostado? Gostado? É um espetáculo Isso tudo Vamos na animação Animação Vamos fazer artesanato Porque é a melhor coisa do mundo Gente Pra você, ó Ficar numa boa Ficar numa nice Ter sempre a sua cuca Ocupada E fazer algo bonito Pras pessoas presentear É isso aí Tá bom? Então Eu vou ficando por aqui Um beijo lindo 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 No coração No coração No coração De todos vocês Eu fui Eu volto